Começamos mais um Papo Reto com Lorena. Hoje a gente tem uma visita ilustre, que é a Eloá. A gente tentou fazer de tudo para ela vir, hoje a gente conseguiu. Eloá Moraes, nossa arquiteta, que fez o nosso projeto do nosso estúdio, fez a nossa feira também, é o nosso braço direito nos projetos. Eloá, seja bem-vinda ao Papo Reto. Se apresente ao nosso público do Conde TV, nossos cintos que são maravilhosos. Muito obrigada, Lorena. É uma satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Eloá Moraes, sou arquiteta há seis anos, atuante na área de condomínios, em projetos voltados para condomínios, residenciais e corporativos. O bom da Eloá é a praticidade, sabe? Ela é muito rápida, muito ágil e a gente pensa junto. Então, tem uma conexão. Eu falei, não, é ela que vai ficar com a gente. Mas vamos começar a perguntar, assim, de condomínio. Vamos tentar abrir a mente dos síndicos sobre a importância da arquitetura, né? Como você acha, Eloá, que a arquitetura influencia na funcionalidade e qualidade da vida nos condomínios? Bom, Lorena, a arquitetura, ela influencia diretamente na qualidade, principalmente, da vida dos usuários do condomínio, né? Sejam eles tanto horizontais quanto verticais, que, no caso, a gente está se tratando em relação aos moradores, né? Estamos falando em relação aos moradores e aos funcionários. Que também acaba, né, ajudando, né, os funcionários mesmo do condomínio, seja o pessoal da portaria, do serviço de gerais, né? Sim. Acaba também influenciando. Influencia diretamente, principalmente, na rotina do dia a dia, né? Eu sempre falo que o projeto, ele deve ser pensado para quem vai utilizar ele no dia a dia. Perfeito. Certo? Não somente ficar restrito ao âmbito da nossa visão, da nossa filosofia, da nossa linguagem de arquitetura, né? Ele deve ser pensado principalmente para os usuários, certo? E a gente sabe que uma boa arquitetura, ela proporciona, né, uma melhor qualidade de vida para os moradores, né? E, principalmente, para quem está ali no dia a dia, os funcionários, o porteiro, o zelador. E me conte, assim, quais são as tendências mais recentes no segmento condominal, assim? Como elas impactam na sustentabilidade? Tem alguma coisa, assim, nova do mercado que você veja, não? Isso aqui é tendência. Olha, o que hoje, na verdade, é uma tendência que já segue há anos, né? E não é uma coisa que é vista para os próximos anos também. É tudo que é voltado para a parte sustentável. Não tem como você direcionar para outra coisa, né? Eu acho que, cada ano que vai se passando, a preocupação em relação à eficiência, né? Tanto energética, quanto também na questão do reuso, por exemplo, da água, dos condomínios, né? Uma forma mais inteligente de fazer a questão dos resíduos, tanto a coleta seletiva, quanto a parte de reciclagem. Tudo que é voltado para a sustentabilidade. E a gente vê que hoje não tem muito, nos condomínios mais do sul, já existe essa parte, né? Aqui a gente ainda não vê muito, né, Ló? Aqui no Nordeste. Sim. E, assim, é uma coisa que deveria ser mais implementada, ser vista, né? Com olhar um pouco mais clínico. Sim. Porque, veja bem, a gente está numa região que é extremamente quente. Sim. Se comparado ao sul, né? E ao sudeste. Então, por exemplo, o uso da água é bem mais constante do que é naquela região, né? Então, saber ou proporcionar formas de fazer esse reuso. Por exemplo, você que trabalha com a parte de piscina. Como é que a gente pode fazer para protelar um pouco a questão das manutenções, da limpeza mesmo da piscina em relação aos produtos. Quais são os produtos do mercado que a gente pode utilizar, né? A questão do uso geral em pilotis, em garagem. Como é que a gente pode fazer para utilizar as águas frias, né? Que a gente chama dessas áreas, por exemplo, salão de festa, para uma lavagem de um pilotis, para a lavagem da parte da garagem. Tudo isso entra na arquitetura. Tudo isso entra. É muito... É o mundo, né? Isso já pode ser planejado, já pode ser especificado, tá? Na entrega do projeto executivo. Inclusive, né? Existem selos, hoje, né? Como do Procel, que são selos de eficiência energética e tudo está vinculado. Todas... A questão do reuso da água, a questão da reciclagem, a questão, por exemplo, de placas solares na parte da coberta, né? Que vai... Elas são destinadas para quê? Para justamente as áreas comuns. Salão de festa, pilotis, garagem, portaria. Hoje, a gente tem, que é tendência também nos condomínios hoje em dia, o espaço pet, o salão de beleza, um espaço para o mercadinho autônomo, né? Como é que você... Calor, dentro do próprio condomínio. Como é que você vê isso? Essas... Esses espaços, né? Que tem condomínios que conseguem ter, que já vêm, né? Que já entregam e outros não, que estão querendo, né? Inovar, né? Isso. É... Veja bem, com o advento da pandemia, houve uma mudança, né? A gente percebe, a gente que é da área, houve uma mudança muito drástica. Por quê? Voltou-se o olhar para a morada. Sim. Tá? Então, não teve como as famílias não começarem a se adaptar e, consequentemente, as construturas. Essa questão do espaço pet, a quantidade de pessoas hoje que tem um animal em casa, né? Às vezes optam em não ter filhos, e não, né? Então, quase todo mundo hoje tem um gato, um cachorro. E isso faz com que haja uma maior, como é que eu posso falar? Maior pertencimento. Eu acho que a palavra é essa, o maior pertencimento, até porque aquele é o seu local de morada, tá? Mesmo que não seja uma casa, é um condomínio multifamiliar, tá? Mas para agregar esse pertencimento ao morador. Então, o call work, por exemplo, quantas pessoas não deixaram, né? De trabalhar em empresas e se voltaram mais para o trabalho home office. E muitos condomínios hoje já estão aderindo, nas suas propostas de projeto, um espaço voltado para o call work. De que forma, Elô, a... Você está falando aqui, está na minha cabeça, assim, várias formas de benefício que a arquitetura vem para o condomínio, né? Sim. E de que forma você acha que a arquitetura, um projeto para um condomínio, pode melhorar a convivência dos condôminos? Veja bem, quando a gente introduz no espaço de condomínio multifamiliar, que, querendo ou não, ele tem uma certa segregação. Apesar de ser uma comunidade, quando a gente olha por um olhar que cada um está ali no seu dia a dia, na sua rotina, chega em casa, fecha a porta, né? Cada um no seu mundinho. Cada um no seu mundinho, né? E existe uma diferença, assim, do condomínio, por exemplo, vertical para o horizontal, né? Da casa para o apartamento. Quando você introduz espaços de convivência, né? Num condomínio, por exemplo, vertical, a possibilidade dessa interação social, ela aumenta, né? Seja um espaço voltado para as crianças, né? Que eu, particularmente, eu acho que é algo que deveria ter um olhar com mais cuidado para as crianças que passam o dia, né? Geralmente em casa, os pais saem para trabalhar. Que não tem, na maioria das vezes não tem. Não tem. É aquele, quando se tem uma brinquedoteca, é aquela brinquedoteca muito restrita, entendeu? E eles ficam, querendo ou não, muito presos, né? Um espaço, por exemplo, um salão de festa um pouco mais aprimorado, né? Uma área de lazer também um pouco mais aprimorada, que dê para realmente haver essa convivência social, né? Que acaba com o dia a dia, com a rotina. E, muitas vezes, com o não ter no projeto, na execução, se é aquele negócio muito mínimo ali, não abre tantas portas para isso, entendeu? E no condomínio vertical, horizontal, qual seria, tipo assim, o desafio? Porque, geralmente, nas casas você... Bom, olha, nos horizontais, pelo menos o que eu vejo no cenário hoje aqui em Alagoas, certo? Essa questão de espaço de convivência, ela é um pouco mais direcionada, sabe? A gente vê muito investimento nos projetos em áreas de convivência, de quadras poliesportivas dentro do condomínio, tá? Do próprio condomínio. Então, há um espaço voltado para o esporte, que é muito importante até para as crianças, para os jovens, né? Áreas de lazer, que são mais bem desenvolvidas, que abrangem um número maior também de pessoas. Porque você vê, percebe que no edifício vertical, as áreas de lazer, geralmente, elas não têm uma área muito abrangente. Não tem espaço, na verdade. Não tem espaço. Então, por exemplo, às vezes você quer descer, mas aí já está tão cheio ali, sabe? Que você volta para... Se limita, exatamente. Se limita, já nos espaços, nos condomínios horizontais, a gente percebe que isso é bem mais trabalhado em relação ao projeto. E outra coisa também, a gente vê que nos condomínios verticais, até na própria residência você já tem a sua área de lazer, né? Então, você tem a sua piscina particular, você tem a sua churrasqueira. Então, às vezes, por isso que fica mais vazio, não é nem pelo espaço ser maior, mas na sua própria casa você já ter, né? O seu conforto é a sua área de lazer. Então, fica mais fácil de trabalhar, né? Falando de acessibilidade, Eloá, como é que consegue? É um desafio incorporar acessibilidade nos projetos hoje em dia? Porque eu não sei se tem alguma lei, se tem alguém que regulamenta isso. Como é que vocês conseguem fazer? Porque hoje a gente tem idosos nos condomínios, a gente tem pessoas com dificuldade de locomoção. E como é que é feito? Olha, geralmente, quando vamos trabalhar com condomínios verticais, vamos pontuar os verticais, tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre os horizontais. Em Maceió, especificamente, ainda existe um número muito grande de condomínios antigos. Sim. Que hoje eles estão passando por uma revitalização. E a gente consegue observar que nesses condomínios não há acessibilidade, né? Existe, sim, uma norma técnica que a gente, quando vai elaborar projetos no nosso escritório, precisamos seguir, né? Que é a NBR em 9 de 50, que ela é voltada para a questão de acessibilidade, tanto em ambientes públicos quanto residenciais, né? E quando a gente para para olhar para um condomínio vertical, é algo que tem um fluxo muito grande de pessoas diariamente, tanto de visitantes, quanto dos próprios moradores familiares, funcionários, né? Como você bem falou, muitos condomínios possuem como residentes pessoas com certa idade. A gente hoje também tem que olhar um leque para pessoas que são portadores de deficiência, né? E algumas das estratégias que a gente usa é a introdução da plataforma de acesso nas portarias. Então, quando você pega um condomínio, por exemplo, para reformar toda a parte de portaria e de entrada, a primeira coisa que deve ser pensada é justamente em como essa acessibilidade vai ser introduzida, tá? Até para ir para a prefeitura hoje, para aprovação, documentação, precisa estar adaptado. Nossa! É, porque corre riscos até de você bater uma fiscalização, multar, então todo projeto... Então, é fiscalizado. É fiscalizado. Quando vamos emitir a documentação do projeto, a gente tem que colocar lá que ele está por dentro das exigências da norma de acessibilidade. Então, hoje, você pegar um condomínio que ele não tem acessibilidade, ele precisa urgentemente se adaptar. É o que eu costumo dizer, não só condomínios, qualquer espaço que você tenha voltado para o público, hoje você precisa se adaptar, certo? Eu vejo a arquitetura com bons olhos, com tudo que a gente vem conversando. Eu acho que a arquitetura acaba também valorizando o imóvel. Total. Me fala um pouco sobre essa valorização, sobre a importância do trabalho de vocês na valorização do imóvel. Porque, muitas vezes, o apartamento, o imóvel, é o único bem que você tem, né? Então, quando falam de alguma mudança no condomínio, que vai fazer alguma assembleia, eu sei que o povo taxa extra, que não pode falar. Mas, as pessoas acabam não enxergando, tipo, o benefício que vai ter, né? Quando você faz um, dá um upzinho no seu salão de festa, ou até naquele hall de entrada, né? Como valoriza, né? O que é que você me diz, Jalobá? Você que tem essa expertise no assunto. Isso é uma questão que é recorrente, né? Quando a gente, quando as pessoas, geralmente os condôminos, nos procuram para fazer uma reforma, alguma intervenção, né? Sempre traz essa pauta, realmente, que existe em todo o condomínio, tá, gente? De questões de taxas extras, taxas a mais voltadas para projeto. E existe uma cultura, Lorena, ainda, que não enxerga, não se enxerga essa importância. É como você bem falou, é seu, é algo seu. Então, quanto mais valorizado ele tiver, melhor para você. Sim. Entende? Tanto para você, ah, vou passar à frente, né? Aquilo vai dar total. Valoriza para você vender, valoriza para você... Locar, fazer uma locação. Sim, você mora bem, né? Exatamente, é um bem seu. Você tem qualidade de vida, né? Eu costumo dizer que o belo, ele é belo e ele sempre vai ser belo. Ponto. A contemplação do belo, ela é única, né? É algo de Deus, né? Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Isso aí. Então, assim, o olhar para o belo, independente. E aí, quando a gente volta para o condomínio, imagina. Eu já cheguei em condomínios em áreas nobres, daqui de Maceió. E parece que é uma outra realidade. Você atravessa a portaria, é uma outra realidade. E aí, assim, você está com... Uma outra realidade positiva ou negativa? Negativa. Tá. Negativa, porque... De assustar. Parece que você passa num portal, entendeu? E aí, geralmente, eu converso diretamente até com os moradores. Já cheguei ao caso de ir pessoalmente com o síndico para falar diretamente com os moradores. Explicar a importância da valorização, de ter essa conscientização de você estar tanto em áreas nobres ou numa área mais na parte alta de Maceió. Hoje, os imóveis em Maceió estão muito valorizados, né? E, independente de onde seja, você ter o seu imóvel, você fazer esse investimento para ter as áreas comuns com uma qualidade visual legal, uma qualidade estética e funcional, porque muitas vezes existe, mas não funciona. Sim. Entende? Em muitos casos. E um padrão do escritório, Lorena, é voltar, não só ficar presa ao estético, mas também à funcionalidade. Porque não adianta estar lindo, maravilhoso e não funcionar. Sim. As pessoas não utilizarem, tá? Então, assim, a gente tenta agregar os dois e mostrar essa importância para o cliente, para os condôminos, para os moradores, para os síndicos que nos procuram, tá entendendo? Vem uma dúvida agora de Itabaroa, tá, gente? É porque, como eu viajo muito, e às vezes eu vou no Uber e vou olhando, assim, lá em São Paulo mesmo, que é minha referência, e eu vejo muito nos prédios aquele paredão de verde, né? Sim. De plantas. Eu fico pensando, como é que botou ali? Mas aqui a gente não vê. Sim. Hoje, a gente já tem alguns tipos de paredes verdes, né? Como é que chamam como? Paredes vivas? Na verdade, é um jardim vertical vivo. Jardim, tá. Ele pode ser vivo. E, em alguns casos, a gente hoje já trabalha com plantas preservadas. O que são plantas preservadas? São plantas que elas são desidratadas. Mas é vivo ou é morta? São plantas naturais desidratadas. É como se elas estivessem mortas, mas não chega a ser artificial. Entendi. Mas ela precisa de cuidado, de água? Bem menos. Bem menos que a natural. Então, a depender de onde ele está sendo locado no projeto, por exemplo, em uma área coberta, geralmente a gente não trabalha com o jardim vertical preservado em áreas que vão receber algum tipo de interpéria. Por exemplo, chuva direta, um vento muito agressivo. Então, se ele estiver em uma área coberta, ou, por exemplo, a gente tiver uma cobertura que saque na fachada, que dessa proteção a gente já consegue usar o jardim preservado, tá? Que legal. É mais caro? É um pouco. É um pouco mais oneroso. Mas, assim, é uma opção interessante. Sim, sim. A manutenção diminui drasticamente. Então, já acaba vindo na economia, né? Tipo, você é manutenção, você não tem... O uso da água também, da irrigação. Sim. Porque quando a gente vai para o jardim vertical natural, a gente precisa ter todo um sistema de irrigação instalada nele próprio, principalmente quando a gente tem esses paredões, né? Porque não vai ter como alguém subir ali, a empresa... Porque eu estava pensando já em alguém, naquele elevador, naquela cadeirinha, puf, molha um tudo. Não. É um processo. Ele fica todo embutido. Toda parte do sistema de irrigação, ele fica todo embutido por trás. É o investimento, né? Que faz... Demais. Eu vi que tem prédios comerciais lá, que no terraço tem horta. Sim. Gente, a gente não vê isso aqui. Sim. Isso é muito interessante. Porque você traz... É isso que eu costumo pontuar, né? O ser humano, em sua essência, ele tem a sua essência. Isso é epigenética, né? A gente é totalmente ligada ao natural. Não adianta. Pode vir as modernidades, né? O ser humano, ele precisa desse contato com o natural, né? Com a sua essência. E quando a gente vai para condomínio vertical, principalmente não agora, porque a gente já está tentando mudar isso no cenário, mas a gente restringia esse acesso, né? Então, o que a gente vê hoje é que essa preocupação, né? Ela está sendo olhada de outra forma. E em São Paulo mesmo, que é um mundo, né? É tudo que é atual, tecnológico, está lá em São Paulo. Inclusive, é uma cidade modelo em várias questões, né? A gente já se depara com esse tipo de construção mais atual, mais sustentável, né? Mas que contempla mais essa questão natural, que traz isso para os moradores, né? E a qualidade de vida muda totalmente. Por quê? Quando eu introduzo o verde num condomínio vertical, o ar em si muda. Há uma produção, né? De dióxido de carbono que muda a atmosfera de qualquer local que tenha o verde. Quando a gente tira isso, também muda para pior, certo? Isso interfere na saúde dos moradores. Saúde física, saúde mental, que hoje é o grande ponto das pessoas adoecendo, né? E aí você, querendo ou não, quando você trata de condomínio vertical, você fica ali isolado, né? Você perde essa interação com o externo. Então, trazer isso para dentro já muda totalmente a rotina dinâmica. Esse espaço da horta acaba virando até um espaço de convivência, né? Se fizesse pegar, fazer um projeto legal, né? Pegar um arquiteto legal e fazer. Eu acho que ali já cria, né? Um espaço para a hora do almoço, né? Com certeza. E agora, imagina. Vamos sair da caixinha um pouquinho, né? Que a gente, muitas vezes, a gente fica limitado achando que só a maioria das pessoas são jovens, casais, com filhos. Mas imagina um idoso que, muitas vezes, já está ali aposentado, no seu canto. Uma horta, o contato com o verde, o contato maior. Não precisa de tanto espaço nela para isso. A dinâmica muda. Aqui em Maceió, a gente tem muito isso. Muitos idosos que estão morando em condomínios verticais, em apartamentos. Sozinhos. Sozinhos. E aí, você vê a... Chega uma etapa da vida do ser humano que ele precisa... Se a gente já precisa interagir, né? Quanto mais idoso você vai ficando, mais há essa necessidade. Porque vai batendo mais a questão da solidão, né? E aí, quando você introduz isso, eles precisam se movimentar. Eles precisam se sentir úteis, né? Que, muitas vezes, isso não existe. Então, pronto. Vamos lançar aqui agora. Síndicos, façam horta no seu condomínio. Vamos lá. Vamos interagir se o idoso... Porque aqui em Maceió, a gente tem hashtag Tenido Lopes, né? Lá, a gente não vai ter. Então, vamos fazer uma horta comunitária para quem... Tem como. Legal demais. Tem como, Lorena. Tem como. Tem muitos condomínios que você vê que tem espaço. Tem área que dá para fazer um trabalho legal, área comum, entendeu? Sim, perfeito. A gente, infelizmente, né? A gente tem que terminar o programa. Porque a gente... É como quando começa a engatar aqui o negócio, a gente acaba. Mas é bom para ficar já para o segundo bloco, entendeu? Para a gente já pensar e já fazer um segundo programa. Infelizmente, está chegando no final. O papo é bom. Mas é bom que fica para o segundo bloco. A gente marca um novo programa. Eloá, obrigado por ter ficado com a gente. Por ter aceitado esse convite. Se despeça do nosso público. Muito obrigada a todos que estão nos vendo, né? Todos os telespectadores. Foi uma enorme satisfação, Lorena. Eu que te agradeço, tá? Essa troca, né? Que é muito edificante. Sempre, né? Sempre partilhar e sempre aprender um com o outro. Eloá que trabalha já com a gente, né? Já no estúdio. Já trabalha nos nossos eventos. A gente não larga mais, não. Mas você fica ligadinho toda segunda-feira. Um vídeo novo no canal, às 12 horas. E lembrando que esse vídeo é de oferecimento da Senal Elevadores e live portaria remota. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui. Música 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 Música